Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ Olha só O que o amigo aqui me deu rapaziada Uma bag da Uber Eats Eu já aproveitei e fiz o que? Coloquei aqui ó, a bomba de encher o pneu da bike Coloquei uma sacolinha aqui, só por enquanto né Aqui eu coloquei as chaves, caso precise utilizar na bike Tá um pouco pesada né Mas eu gostei dessa bag viu Só agradecer o nosso amigo aí que me deu essa bag Que ele ia comprar outro pra ele né Esse aqui eu posso reformar depois Tá de boa, esse aqui eu vou fazer um teste hoje tá Hoje eu vou fazer meu primeiro teste Trabalhando E está feito aqui com essa bike tá Como eu não tenho conta Eu não tenho conta da Uber Eats ainda Eu vou fazer o teste hoje apenas com a conta Da Da Bolt E de outra plataforma aí que esqueci o nome Uma plataforma aqui, o desenho ela é roxo É Bolt e essa outra plataforma tá Não é da Uber Eats Eu não tenho conta da Uber Eats ainda E nem da Globo Da Globo A minha conta da Globo ainda está sendo Ainda está na espera aí pra ser aprovada Beleza? Então como é um vídeo Hoje é um teste que eu vou fazer tá Vou sair aqui de boa na rua De bike Com a bag nas costas E com a aplicação da Bolt Ativa E essa outra também ativa Caso a gente ver Caso a gente consiga Algum pedido tá Então eu vou fazer um teste hoje São basicamente 22h35 Não sei nem se esse horário é ideal Mas eu vou dar uma volta aqui nas ruas Aqui no Porto tá Para ir em algum local próximo Alguns restaurantes também Que é muito importante Ah e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Instagram Samuca.jw Eu sempre deixo o link do Instagram Na descrição do vídeo Não esqueça de deixar aquela curtida no vídeo Abaixo tem a mãozinha positiva Você curte o vídeo tá Ajuda bastante o YouTube Reconhecer que vocês estão gostando do vídeo E é isso A bag tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês como que é Uma bag da Da Uber Eats Tem um velcro aqui Tem um zíper aqui Além desse zíper aqui Tem esse outro Que é da lateral Onde Vai abrir a bag Abrir até embaixo Ela vai abrir aqui A parte de baixo Como vocês podem perceber Aí aqui dentro Aqui dentro da bag da Uber Eats Ela é forrada Tá vendo aí Pra manter o pedido do cliente No caso É Bem Bem quentinho né Chegar Na casa do Do cliente Com o pedido Quentinho e tal Desse lado aqui A gente sobe o zíper novamente Subiu o zíper Tá em cima Esse lado também Tá em cima Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não sei o que eu mostrei ainda Aqui tem essa alça Basicamente Eu não sei pra que é Esse aqui Esse aqui eu não sei pra que é Mas aqui tem outra abertura aqui Caso não queira Abrir essa parte aqui Caso não for pra abrir isso aqui Tem essa outra parte aqui também Eu posso abrir aqui Essa parte de cima aqui O zíper tá meio que rompido Mas aí não tem problema Dá pra ajeitar depois Desfiou no caso Aí coloca ele diretamente Lá dentro Fechou Tá Aqui nessa parte Pra pegar o zíper Talvez mais pra frente Eu vou fazer costurar Fechar ela completamente Eu compro a agulha Compro a linha E eu mesmo costuro Que danada aí Tá vendo Só um segundo Que eu vou botar o celular aqui Vamos tentar Já passou Parece o outro lado Que tá me achando também Vou colocar o celular De novo aqui Que eu vejo Opa Já me achou Pronto Esse lado aqui Como eu já sei Que tá me achando aqui Não é melhor nem Ficar mexendo nele Olha Tá pesado Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Como é que fica Deixa eu ver se eu coloco Deixa eu ver se eu coloco ele aqui Em algum lugar Sei lá Vou colocar aqui O celular Aqui desse lado Pronto Vou colocar aqui A mochila Nas minhas costas Pra gente ver Como é que fica É uma baita Mochilona Mochilona E aí Ficou fixe Tá fixe Vou só coxar aqui E agora Não sei De bike Vou ficar assim De bike Uma bag Nas costas Ficar assim Mais ou menos Assim na bike Né Tem esse aqui Esse Esse aqui Eu acho que era Esse aqui Eu acho que era Desse lado aqui Pedeu assim Está de volta Vê se fica uma Pra me tirar aqui Você vê Chega E aí Tem muito Pra cima Debaixão Aqui A hora de tirar Assim Chega Tirou O vovô E segue o bairro novamente É isso Vê como ficou E aí Ficou fixa Eu tô no ponto aqui pra sair depois Vou postar o vídeo no canal pra vocês verem Um pouco Dessa primeira noite Como está feita aqui no porto Beleza A bike tá ali, a bike tá aqui no ponto Espero que não dê nenhum problema nela hoje à noite São basicamente 22 e 43 Desse dia 24 de junho E vamos lá pro primeiro teste Beleza? Tamo junto, forte abraço a todos vocês Que acompanharam esse vídeo até agora Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um comentário aí também Valeu É nóis rapaziada Valeu e fui Tchau 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 Tchau